O Lino, você tem acompanhado bastante esses debates da reforma tributária, estou falando da primeira, a do consumo, e ido a Brasília e estado nos debates ali no Congresso. Não te perguntaria apenas se sai ou não sai esse ano, mas aonde que está centrado o debate agora, hoje, no Congresso? Onde que está travando? Olha, como disse o Daniel, o ano passado, a análise da PEC, ela trazia questões mais estruturais e mais amplas. Então, demandavam, claro, a gente entender sistemas IVAs que funcionam em outros países e o que seria adaptável para a realidade brasileira. Hoje, quando a gente está falando da implementação e da lei complementar, ela é muito mais detalhista e ela afeta os setores diretamente em questões econômicas, impactos que podem causar efeitos nocivos que não são desejáveis. Então, nesse sentido, há muita preocupação de alguns setores específicos. Há uma preocupação também muito grande que o atraso da sua aprovação atrase também a implementação dos sistemas operacionais necessários, porque vai haver uma mudança muito grande no cumprimento de obrigações acessórias, emissão de nota fiscal. Toda a contabilidade da empresa, ela vai ter que ser readaptada. Então, todos aqueles grandes provedores que hoje prestam serviço para as empresas brasileiras, empresas de capital aberto e afins, também as menores, terão um trabalho muito grande. A gente tem até dúvidas se teremos pessoas especializadas suficientes dentro... Há tempo, né? Há tempo da transição, né? Exato. Dentro, com essa especialidade de tecnologia da informação, esse conhecimento, para que as empresas se adaptem a esse novo sistema. Tem o split payment, que é uma promessa também, uma aposta muito grande do governo para diminuir a sonegação, para aumentar a arrecadação, sem que a alíquota tenha que ser elevada, ainda mais do que já é necessário hoje para garantir a arrecadação dos atuais tributos. Então, são muitos desafios pela frente. Especialmente alguns setores que têm um impacto um pouco maior, que são setores que, a meu ver, ainda não conseguiram essa adaptação. Então, a gente pode citar, por exemplo, o setor da construção civil. Hoje, o Brasil, a gente tem até um modelo de construção civil muito pautado na tijolo a tijolo, na construção dentro ali do campo, do terreno, diferente de um pré-moldado, que já é usado pela maioria dos países, inclusive pela questão tributária. Porque hoje não compensa que você utilize um outro tipo de construção civil de acordo com os créditos que você deixa de ter dentro do sistema atual. Então, essa mudança, embora ela prometa trazer um novo sistema e uma adaptação a tecnologias mais modernas, tem uma adaptação de um setor que é extremamente importante para o PIB, para a geração de emprego. Então, é um setor que ainda tem demandas, eles foram conseguindo ali, vai ter um regime específico, mas eles ainda têm questões. A gente vê uma disputa muito grande também dentro do imposto seletivo. Imposto seletivo é extremamente controverso. A origem do imposto seletivo é extrafiscal, então ele deveria ser utilizado exclusivamente para desestimular ou desincentivar o consumo de determinados itens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Mas, de acordo com as escolhas que foram feitas, ele tem mais cara de arrecadatório. Então, posso dar um exemplo, a própria extração mineral. Ela pode até ter impactos ambientais, embora ela seja essencial também para a transição energética. Mas o fato é, o Brasil quer desestimular a extração mineral? Me parece que não, do ponto de vista econômico. A questão dos carros elétricos também. O carro elétrico. Então, tem muitas questões que ainda estão em aberto, que ainda trazem bastante debate dentro do imposto seletivo. Tem a questão das bebidas alcoólicas, também há um embate setorial ali dentro. Os açucarados, porque só as bebidas açucaradas, daquele tipo de bebida. A gente tem excesso de açúcar em inúmeros outros itens, porque esse foi o único vilão. Então, tem ainda algumas questões técnicas em aberto, que imagino que o Senado vá querer sim discutir com esse detalhamento, como citou o Daniel, buscando uma melhoria e deixando suas marcas no texto. Foi o que aconteceu na PEC. A PEC final aprovada, ela teve uma participação muito grande dos senadores. Então, seria ingênuo pensar que o texto que veio da Câmara seria pouco modificado ali pelo Senado.